Salve galera, beleza com vocês? Eu sou Brumbar e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, estou aqui no Speedway Music Park para lançar um novo quadro aqui no canal. Desafio de Drift. É um quadro novo que eu estou lançando, onde eu vou fazer vários desafios de Drift. Esse quadro vai ser mais ou menos isso, eu vou fazer alguns desafios, algumas coisas malucas e vou sempre estar desafiando outros pilotos a fazerem também. E sempre que possível, vou tentar trazer mais alguns pilotos aqui para o canal para a gente tentar fazer esse desafio junto. E no dia de hoje, vou aproveitar que está meio chuvoso, na verdade está chovendo para caramba aqui e eu vou fazer um desafio de estacionamento. Eu não sei se vocês já viram esse vídeo pessoal, é um vídeo meio antigo onde um cara vem a milhão com o Lancer Evolution, ele dá um 180, vem de ré, estaciona em uma vaga perfeitamente. Eu não faço ideia que filme que é esse, que ano que é. A única coisa que eu sei é que é no Japão, dá para saber pelos carros e também pelo carro da polícia. Então através desse vídeo eu me inspirei para fazer o vídeo de hoje e a gente vai tentar replicar essa manobra. Obviamente é uma manobra meio difícil, então a gente vai começar o desafio de uma manobra mais fácil. Eu vou começar tentando estacionar de lado, fazer uma baliza, fazendo o drift até a gente chegar nesse nível hardcore aí, porque essa manobra é muito difícil. E eu não sei vocês, mas esse vídeo eu já dei replay umas 500 vezes para tentar entender como é que ele fez, para ver se é montagem, mas parece ser verídico. E mano, vai ser tenso fazer esse negócio hoje. Mas antes de gravar esse desafio, pessoal, eu preciso ir lá na Pneu Store, patrocinador aqui da equipe e do canal, para a gente pegar uns pneuzinhos novos, mano. Porque a próxima etapa do Super Drift Brasil está chegando e eu preciso andar com um pneuzinho zero para mandar bem lá. Então eu estou indo lá no depósito dele pegar alguns pneus. Estou chegando aqui na Pneu Store e estou curioso para saber onde é que eu vou botar tanto pneu, mano. Sério, é muito pneu. Não sei se vai caber tudo aqui na caçamba, não. Aí, rapaziada, pneuzinho, tudo nosso para a gente torrar. Apertadinho, mas coube tudo aqui, ó. Dá para botar mais quatro aqui, porque eu acho que cabia, mano. É isso aí, brigadão, Pneu Store. Agora sim a gente está montado, preparadinho para o campeonato nesse final de semana. A chuva deu uma apertada aqui, vai ser tenso gravar. Mas olha que legal, pessoal. Cheguei aqui no Speed, e tinha um pessoal treinando. Isso mesmo, é um novo integrante aí do Drift que está aprendendo. O professor Márcio Cabeça está dando umas aulas para ele, ele comprou essa BMW recentemente. É isso aí, bem legal. Galera, está começando no Drift. Eu fico muito contente que o esporte esteja se popularizando. E a galera que vê os vídeos acaba se incentivando, né? Se motivando para comprar um carrinho e começar no esporte. Com certeza, daqui a pouquinho o Drift vai estar muito grande. E a gente vai ver um campeonato top aí pela frente. Mano, a chuva está tensa, velho. Complicado gravar assim, mano. Nossa, a câmera vai ficar toda molhada. Eu estou aqui coberto, né? De boa, mas eu precisava gravar, galera. E o ruim é onde colocar a câmera, onde posicionar. A gente tem que montar a pistinha, tem que montar os cones para fazer o estacionamento. E essa chuva está tensa. Aqui eu já posicionei o Zeto, já coloquei os cones da VAR. Vocês estão vendo que está bem espaçoso, né, meu? Dá para estacionar um caminhão aqui. Mas a ideia justamente é ir reduzindo. Cada vez que eu acertar, reduzir o tamanho e ir diminuindo até ficar, tipo, colado. E ter que acertar um bagulho assim, sinistro, mano. Eu vou falar para vocês, acertar assim, desse jeito como está, com espaço, não é tão complicado. Ainda mais na chuva, assim, que fica tudo muito molhado, muito deslizante. Mas conforme a gente for reduzindo, aí sim o bicho pega, porque daí é precisão. Aí não dá para errar, tá ligado? É um negócio de milímetro, você já derruba o cone. E eu vou usar de referência aqui, ó, vocês estão vendo o concreto. Vai ser o meio fio, ou seja, se eu encostar, tipo, aqui eu cheguei no limite. Mas se eu encostar mais que isso, quer dizer que eu quebrei a roda. Aí não vale, aí bateu, já era. E os cones vão ser tipo os outros carros, né? Se eu bater no cone é como se eu batesse no carro de trás, assim. Eu vou ser sincero para vocês, eu nunca treinei baliza, assim, com o drift. Dei uma brincada uma vez, mas nunca treinei sério. Hoje eu vou treinar sério mesmo. E a ideia, pessoal, é eu vou ficar craque. E aí se eu ficar bom, mano, se eu acertar direitinho, eu vou fazer o desafio mais tenso, mais tenebroso. Depois, obviamente, em outro vídeo, eu vou colocar um 370Z ali. E um outro carro que eu não sei qual que é, vamos ver se alguém encarra. Mas tem que ser tipo um carro caro, assim, um Porsche, uma Ferrari. O pau vem aqui e dá ali no meio dos dois carros, assim, você errar ferrou, tá ligado? E lembrando que esse é o primeiro teste. Se eu acertar esse aqui, fizer bonitinho, a gente vai para o desafio 2. E, mano, para gravar o carro lá, eu posicionei minha caminhonete aqui, ó. E eu vou colocar a câmera dentro dela para filmar o carro. Porque como está chovendo, a câmera é mulher inteira, né? Ó, coloquei o tripé aqui e a gente vai filmar o carro daqui de dentro mesmo. Bora lá, então, mano. Vamos começar esse desafio. Aí já está tudo embaçado o vidro aqui, mano. Ai, ai. E o chato desse desafio é toda vez que eu estacionar, vou ter que sair, mano. E, tipo, eu sou bem ruim de baliza, tá ligado? Estacionar no clico. Acho que é bem fácil. Agora, na baliza. Mano, está tudo embaçado, não estou enxergando nada aqui, velho. Ah, meu Deus, tem que abrir um pouquinho o vidro aqui. Mano, mas eu não estou enxergando nada, velho. Aqui, vira. Agora vai. Eu não vou botar o cinto, porque é só uma curvinha. E também, então, eu vou ter que sair toda hora para ajeitar a baliza e tal. Mas dá uma diferença o cinto, tipo, dá uma falta de segurança, assim. A gente não gosta de andar sem cinto, mano. Mas vamos lá. Vamos ver, vamos ver como é que foi essa baliza, hein. Foi boa, foi boa. Assim, não dá para dizer que foi ruim a baliza. Foi boa. Só que está muito escorregadinha a pista. Vou fechar o vidro que veio um monte de água na minha cara aqui. Mano, a posição foi perfeita, assim, tipo, encaixou direitinho. Mas a traseira jogou muito para lá. E eu peguei o meio fio, velho. Ah, tipo, se fosse na vida real, eu já tinha destruído o carro, né. Já tinha acabado. Eu não cheguei a encostar em nenhum cone. Encaixou perfeito, mas eu não posso dar aquela chicoteada, assim, sabe. Tem que vir mais na manha. Isso aí vai pegando com o T, mano. Mas está tenso o negócio aqui, velho. Está tudo embaçado, velho. Aí. Mano, parece que está o ar ligado no quente, sério. Está saindo um calor aqui do carro, mano. Vou deixar um pouco de hidro aberto. Bora lá, mais uma tentativa. Mano, mesma coisa, velho. Encaixei perfeito, mas eu tenho que segurar no freio um pouquinho mais cedo para o carro não vir jogar, velho. Mas foi, tipo, boa, assim. Aqui que a gente se ferma. A baliza aqui. Sério. Ah, mano, nossa senhora. É até feio falar, mas eu estou ruim na baliza mesmo. Pô, eu fiz um negócio aqui que eu nem sabia que dava para fazer, velho. Acelerei o carro aí de lado. Mano, essa foi top, velho. Essa foi top. Mano, essa foi demais. Mano do céu, essa foi muito perfeita, velho. Olha só. Distância igual dos dois cones aqui, atrás, na frente. Eu acho que eu não encostei em nenhum cone. E, velho, olha só aqui no meio fio. Ah, merda. Puta, galera. Pegou um pouquinho aqui no meio fio. Mas é porque a dianteira do carro é muito para fora. É complica. Mas pegou ali. Se fosse na calçada, assim, na cidade, tinha acabado com o meu Z. Já era. Não dava mais. Eu acho que eu vou fazer o meio fio a grama, mano. Porque está muito próximo. Aí está complicando, ó. O meio fio vai ser a grama na próxima, tá? Mano, com esse tempo aqui meio chuvoso, olha como é que ficou o farol do Z, velho. Sério. Olha que louco ficou o farol, mano. Só que vocês lembram que está caolho, né? Do outro lado não tem. Olha só. Está só desse lado. Mas ficou muito doido, velho. Eu tenho certeza que eu vou botar outro. Eu já comprei. Olha só, mano. Caraca. Roxo. Verde. Eu já comprei e eu vou botar do outro lado. Agora eu vou diminuir mais ainda a distância, mano. Não sei nem como é que eu vou tirar o carro daqui, mas eu vou colar. Tipo, vai ter que entrar igual uma luva, assim. Deixar nada de espaço para o carro entrar. Ó, vamos botar o cone, mas colado, assim, ó. Colado, mano. Colado. Aqui. Ó a distância. Sério. Se eu visse uma vaga dessa na rua, eu não estacionava, mano. E vamos aproximar mais atrás também, velho. Vou colar aqui, ó. Mano, se eu botar mais perto, eu não vou conseguir nem sair daqui. Acho que aqui está bom, né? Olha só. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Vou fazer o seguinte, mano. Vou botar o cone maior aqui, ó. Porque o cone menor, acho que não vai estragar tanto o carro, tá ligado? É isso aí, mano. Olha só. Está colado, velho. Não tem nem como sair daqui agora, velho. Sei lá como é que eu vou fazer baliza para sair daqui. Já sei. Simples. Pronto. Aí eu venho reto. Eu nem enxerguei onde é que estavam os cone, velho. Está tudo embaçado. Está saindo um ar quente aqui. Mano, eu não sei se eu derrubei nada. Porque é muito colado, tá ligado? Muito colado. Vamos ver, velho, se a gente derrubou alguma coisa. Mano, atrás parece ok, mas está muito distante, tá ligado? É, na frente a gente acabou dando uma arranhadinha. Se fosse uma Lamborghini, o prejuí era grande. Foi quase, ó. Ó, o cone está aqui. Eu dei uma empurradinha nele só. Foi quase, foi quase. Mano, vocês viram que foi quase, 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 quase. Foi muito perto, velho. Foi tipo, tinha que acertar, tinha que acertar de primeiro ali no nível hard, tá ligado? Mas, mano, não consegui. Está chovendo muito, cara. Não está dando para andar. Porque, como eu falei, ele está embaçando o vídeo. Está complicado, eu não estou conseguindo enxergar, tipo, os cones, entende? Mas essa da baliza, era só para aquecer. Vou falar a real. Nem vou tentar de novo. Porque eu quero fazer o valendo lá daquele vídeo, mano. Porque eu quero vir dar o 180 e engatar esse troço de ré, velho. Porque eu estou louco para tentar fazer aquilo. Desde que eu sou pequenininho, que eu já vejo esse vídeo, eu queria fazer aquilo, mano. E hoje eu vou fazer. É isso aí, vamos esperar um pouquinho a chuva passar. E, galera, olha que massa. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, pessoal, a gente chegou em 500 mil inscritos. Meio milhão de inscritos, pessoal. Eu estou muito feliz. Sério, não tenho palavras para agradecer a todo mundo que acompanha aqui o canal. Da galera que está desde o começo, pessoal que está conhecendo agora. Mano, muito obrigado. Para quem não está ligado, eu comecei o canal esse ano. Na verdade, foi finalzinho do ano passado, ali em dezembro. Ou seja, o canal é muito recente. E a gente já chegou nesse número, meio milhão de inscritos, velho. Em breve vai ter vídeo especial, meio milhão. Isso mesmo. Eu estou pensando aqui, tem algumas possibilidades que eu vou fazer. Mas a mais provável é a gente gravar um vídeo estilo gincana. Estilo o Ken Block. Muita gente já falou para eu gravar na cidade e tal. E, obviamente, eu gostaria muito de gravar no meio da cidade. Ia ser demais. O problema que vocês sabem é que é muita burocracia. É muita política envolvida. Então, é mais difícil. A gente vai gravar algo nesse estilo aqui mesmo, no Speedway. Só que não vai ser só na pista. A gente vai usar todo o complexo. Enquanto a gente está esperando a chuva passar, eu estava pensando aqui em mostrar exatamente para vocês, mais ou menos, como é que vai ser esse vídeo. Se fosse um vídeo só na pista, não ia ter muita graça, né? Então, a gente vai usar, por exemplo, partes como aqui, que é o acesso à pista. Mano, ela é bem estreitinha. Vocês viram, tem meio fio dos dois lados, mas ao mesmo tempo ela é uma curva. Ou seja, vai dar para fazer drift muito bem aqui. E olha essa área grandona que tem aqui, mano. Dá para fazer muita coisa aqui. Tem até uma balada ali, velho. A balada, obviamente, eu vou ter que dar conversadinha com o pessoal aqui para ver se eles deixam entrar dentro da balada de carro, porque vai marcar o chão todo aí. Não sei se vocês vão gostar. Eu já estou esquematizando tudo para a gente fazer esse vídeo acontecer. Obviamente, não vai ser assim, tipo, semana que vem. É um vídeo muito mais complexo, que vai envolver mais pessoas. Cameramãs, produção, mano. Vai ser um negócio, vai ser estilo quem bloque mesmo, mano. Mesmo nível gringo, tá ligado? Então, fiquem ligados que o quanto antes eu quero botar esse vídeo no ar aí para a galera curtir. A chuva já deu uma parada, né? Está pingando ainda, mas já deu uma tranquilizada. Então, vamos aproveitar para fazer a segunda fase do desafio de hoje, que essa é a mais legal. Fazer o 180 e estacionar de ré. Eu já coloquei aqui o carro, mano. E, velho, só de estacionar o carro aqui eu já me embabaquei porque os vídeos estão tudo embaçados, velho. Eu não vou conseguir nunca fazer isso rápido ainda fazendo drift. Ó, já coloquei os cones simulando a vaga. Tá tudo torto o cone, né? Mas é mais ou menos isso aí, velho. Vai ser uma vaga. E eu vou vir de lá, ó. Tá vendo a reta? É como se fosse no filme, meio que curvadinho e tal. Eu vou dar o 180 aqui e vou entrar de ré aqui. Vamos posicionar esse cone reto aqui, né? Pelo amor de Deus. O carro tá posicionado ali. E vamos aproveitar que parou de chover que dá para gravar mais tranquilamente. Mas eu acho que não vai dar certo, mano. Eu acho que eu vou errar tudo. E vamos ver o que vai dar, né? Dessa vez eu vou abrir os vidros. Até tô ajustando o espelhinho aqui para conseguir olhar bem para os cones na hora de manobrar. O negócio vai ser meio tenso, galera. Vou ser sincero para vocês que aquilo que o cara fez, velho, é... Ele é foda, né? Não é fácil, não. Véio, como é que ele fez aquilo, na moral? Mano, o 180 eu consegui dar, tá ligado? Agora a gente só precisa dar o 180. Estacionado na vaga, né? E o tenso que no vídeo, mano, sem se prestar atenção, ele já entra com a roda virada, tá ligado? Não dá para ficar corrigindo. Ele já entra na vaga, assim. Eu derrobei o cone. Acertei o cone de novo. Ih, é difícil esse troço, mano. Botei o cone no lugar. É difícil, mas eu já peguei a manha. Tem que puxar o freio de mão quase que em cima da vaga. Não, derrubei. Minha pancada no cone ali. Ele morreu. Se fosse alguém, morrer. Rapaz! Nossa senhora, mano. Essa entrei assim, ó. Foi muito perfeito. Eu acho que eu não derrubei o cone, não. Foi muito perfeito, mano. Foi muito perfeito. Talvez fique deixado o carro correr um pouquinho mais para trás. Para ter encaixado na vaga. Rapaziada, foi muito boa essa, mano. Olha só. Claro, tem um espacinho entre os cones, mas é porque o bagulho é teço, mano. O negócio é difícil mesmo. Foi bom, mano. Foi bom, ó. Tá bem encaixadinho o carro. Mano, eu vou tentar mais uma vez, só para a galera não dizer assim, ah, cagão. Não, mano. Eu vou tentar mais uma vez. Eu vou acertar. Mas, tchau, eu vou vir igual louco agora. Igual doidão, assim, para acertar. Vem aí. Vou fazer mais bonito que o cara lá do filme, tá ligado? É isso aí, mano. Vamos para a última tentativa agora. Agora foi! Agora foi! Agora foi, rapaziada! Maluco do céu, mano. Eu acho que eu peguei a manha, velho. Quer dizer, eu não me arriscaria botar uns carros aqui do lado nem a pau. Mas eu acho que agora eu consegui, velho. É isso aí, rapaziada. Mano, quase perfeito, tá ligado? Nada mais, né? A questão aqui é uma produção caseira, né, pessoal? Eu gravando aqui sozinho. A câmera eu botei dentro do carro para não molhar. E lá, obviamente, é uma produção de cinema. Sei lá se tem efeitos especiais, o que que tem. Mas dá para fazer igual aquele cara fez lá. Não, não é difícil. Tem que ir treinando, 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 treinando. E eu vou continuar treinando para conseguir fazer, mano, e acertar igual ele fez. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Primeiro vídeo do quadro Desafio do Drift. Vai ter muito vídeo legal pela frente. Tem um videozinho que eu vou gravar comendo sushi. Aqueles palitinhos, sabe? Enquanto faço drift. Quero fazer um outro vídeo que eu faço 360 entry. Tem muito vídeo que eu quero gravar pela frente, então fique ligado. Não esquece de dar o joinha no vídeo aí. E se vocês não são inscritos no canal, né, pessoal? Se inscreve aí para acompanhar vocês de doido aí que eu vou postar pela frente, beleza? É isso aí. Eu sou o Bruno Bar. Vou ficando por aqui. Valeu! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri